E aí pessoal, tudo bem com vocês? Mais um momento aqui de atividade das aulas remotas com a disciplina de educação física e hoje pela trilha sonora, aposto que alguns não vão ligar talvez a trilha sonora ao esporte, mas olha aí, acompanha. Então pessoal, é isso aí, hoje nós estaremos tratando sobre o boxe e o kickboxe e essa trilha sonora aí muito famosa, pelo menos em torno aí de 15 ou 20 anos atrás, através dos filmes do rock, rock balboa, filme muito bom, inclusive que recomendo nessa quarentena, nessa pandemia, pessoal em casa, tiver tempo de assistir, uma franquia de uma série de filmes, retratando a história desse boxeador que é o rock balboa, assim também como o filme Menina de Ouro, que é de uma boxeadora, certo? Então o pessoal pode ficar à vontade de procurar na internet, são filmes fáceis de achar e são bem legais, que retratam o esporte aí de uma forma bem interessante. E hoje nós estamos trazendo aqui para vocês a questão do boxe e também do kickboxe. Nós vamos iniciar pelo boxe e acompanhar um pouco da sua historicidade, regras, fundamentos, para que nós possamos ter aí uma ideia mais aprofundada do que seria o boxe. Então nós vamos começar falando aí um pouco sobre o início do boxe, de uma forma geral, que se deu aí por volta do século 18, 19, na Inglaterra. E nós temos aí um vídeo bem interessante, de 1894, de um combate de boxe. Porém, o início se deu assim oficialmente com a formulação das regras de Queensberry. Então nós vamos acompanhar aqui um pouquinho enquanto eu vou falando com vocês. Então, pessoal, essas imagens aí de 1893, 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 de 1893. O combate aí de boxe, certo? Então, antes disso, antes desse, vamos dizer assim, desse século Já tinha o boxe, já, certo? Mas o boxe, ele era um esporte praticado sem luvas, certo? Sem regras formuladas Então, era bem assim, é uma questão de... Antes de se oficializar como esporte, tá certo? E a partir de 1867, onde foram criadas essas regras de Queensberry Que deu início ao boxe moderno E, nesse tempo, as regras previstas eram round de 3 minutos Separados por intervalo de 1 minuto Além do uso obrigatório das luvas Nos Jogos Olímpicos, o boxe é praticado desde a edição de 1904 Em St. Louis Houve apenas uma exceção em 1912 Em Estocolmo Porque o boxe era proibido, certo? Era proibido Então, nessa edição O boxe não aconteceu E falando e se tratando Da origem do boxe No Brasil Nós vamos ter Três figuras De destaque Três figuras importantes Pra serem mencionadas aqui hoje Antes de falar sobre elas É... Eu queria, assim, destacar também O porquê do boxe brasileiro Atualmente, assim, ele está um pouco Na sombra Ou seja, tem poucos pugilistas aí Que estão Vamos dizer assim Na mídia Que estão Com momentos, assim, de De fama Certo? Então, nós vamos, assim, entender um pouquinho Sobre por que É... Anda acontecendo isso No nosso país No Brasil O boxe, ele Deu entrada Através de alemães e italianos Que chegaram no país Ao fim do século XIX Início do século XX É... As primeiras lutas Aconteciam nas docas Nos portos De Santos E do Rio de Janeiro Entre os marinheiros Então Foi dessa forma Que o boxe Adentrou No país E a partir dali Daquela observação O pessoal foi É... Se apropriando Da... Dessa forma de luta E foi desenvolvendo No Brasil No Brasil E aí nós temos aí Éder Jofre Éder Jofre O Éder Jofre Eu vou soltar aqui Um vídeo Enquanto a gente vai falando Um pouco sobre ele O Éder Jofre Ele é considerado Até hoje O maior boxeador Brasileiro Da história Certo? É... A partir da década De 1960 O boxe Se popularizou No Brasil Graças As suas conquistas Então nós temos aí Mais bem interessantes Bem antigas Do início Onde o boxe Estava Ganhando bastante espaço No nosso país No nosso país Então ele foi o campeão mundial Em 1961 E também foi campeão mundial Em 1973 E ele acabou abrindo caminho Pra outros pugilistas Pra que o boxe Ganhasse esse espaço E trouxesse mais campeões A conhecimento do povo Pra mídia Então vamos dizer Que se iniciou Através Do... Do Éder Jofre E... Logo em seguida O próximo destaque Já... É... Mais tarde Não... Não ao mesmo tempo Mas... Já... É... Antes dos anos De 1990 É... Antes disso Entra em cena Um outro Fugilista Muito... Assim... Ganhou muito espaço E fama Nessa época dourada Nessa época De auge Ele que é De Aracaju Certo? Conforme nós vamos ver aqui E acompanhar nesse vídeo Rápido Sobre o que nós estamos falando Isso mesmo É o Maguila É... Eu imagino Que poucos de vocês Têm conhecimento Sobre Quem foi Maguila Ou sobre conhecer Sobre ter visto Maguila em ação Já o pessoal Acho que da minha geração Ainda pude assistir É... O Maguila lutando Eu assisti O Maguila lutando Certo? É... Com derrotas E vitórias Enfim Faz parte do mundo Do atleta Que... Que participa É... Não só da luta Mas enfim De outras modalidades esportivas Mas o Maguila Ele foi um ícone É... Pra minha época Da minha infância Da minha joventude O Maguila Era referência Do boxe mundial Certo? O... A Dilson Maguila Rodrigues Teve muitos resultados expressivos Certo? E o Maguila Ainda é vivo Certo? Mas o Maguila Ele caiu no esquecimento O Maguila hoje Ele sofre É... Com problemas de saúde Severos Sem cura Que é uma doença Que atinge Muitos Fugilistas Certo? Que é uma doença Que... Ela é oriunda Dos golpes Violentos Que... Se leva na cabeça Durante a prática Do esporte Então esses golpes Violentos Causam Concussões cerebrais O cérebro Ele balança Ele bate Nas paredes Do crânio E criam Problemas A partir daí Que são irreversíveis E não tem cura E isso afeta É... Toda a... Todo o funcionamento Corporal Certo? Cria convulsões Enfim É um preciso Para que você tenha Uma vida Normal e saudável A partir de muitos anos Da prática Do boxe Não são todos Fugilistas Que desenvolvem isso Mas... Essa doença Mas... O nosso Magira Ele infelizmente Ele... Sofre desse mal E porque ele cai Em esquecimento Ele não tem mais apoio Ele não tem apoio Da mídia Ele não tem apoio Do esporte brasileiro Certo? E hoje ele infelizmente Vive em situações Precárias Certo? Então se alguém Despertar curiosidade Pesquise um pouco Sobre A realidade atual Desse atleta Que é o Maguila Que representou Nosso país Muito bem Na sua época Dourado Então É uma pena E falando só um pouquinho Mais sobre essa questão É... Dos golpes Na cabeça Porque Dizem que no... Na atual MMA UFC As práticas São menos arriscadas Do que o boxe Porque no boxe O atleta Ele pode sofrer Várias Pancadas De compulsão cerebral Que resultam em compulsão cerebral E... Ele se levanta Porque tem aqueles Dez segundos Que a gente vai entender Mais a frente um pouco E durante esse tempo O atleta se recupera E ele levanta E ele volta a sofrer Outra pancada forte Então essa reincidência Desses golpes A partir daquele momento Que você teve aquela lesão No cérebro Você continua tendo A mesma lesão Numa mesma luta E no UFC Que é o evento mais Tradicional Que nós temos hoje Na mídia É... Quando você sofre Essa compulsão E você tem Esse... Esse desmaio É... Momentâneo A luta já é dada Por encerrada Ou seja O atleta Ele não volta Pra competição A luta é dada por encerrada E no boxe não Você pode Se recuperar ainda E voltar Pra mesma luta E dando continuidade Ao terceiro ícone Talvez esse Vocês Tenham pegado Algumas notícias Mídia Programas De televisão Ou até mesmo Ter acompanhado Algumas lutas É... Desse Boxeador Que Também colocou O nome do nosso país De volta Ao cenário mundial Do boxe O nome do nosso país Então nós estamos falando dele, é o baiano, o boxeador baiano Acelino Popó de Freitas, ele que foi tetracampeão mundial de boxe, ou seja Várias vezes ele conseguiu defender o título de campeão mundial na sua categoria Aí no início dos anos 2000, mais ou menos E isso é um feito considerável no mundo do boxe E ele conquistou esses três títulos de campeão mundial pela organização mundial de boxe E um pela associação, pela organização mundial de boxe Um pela associação e um pela organização Ou seja, são duas federações diferentes Então o que resultou pelo quatro títulos Três na organização e um pela associação Isso porque existem diversas entidades de boxe ao redor do mundo E existe um grupo formado com quatro principais federações A WBA, a IBF, a WBC e a WBO Essas são representadas e elas têm a chancela da IBHOF Que é a Federação Internacional de Boxe do Hall da Fama O lutador pode participar de vários torneios em cada uma dessas federações E o nosso boxeador, o Popol Ele teve essa alegria Então ele que teve essa alegria de ser campeão por duas federações diferentes Também quem tiver curiosidade, pesquisar hoje Sobre como anda a vida do Popol O Popol tem vários trabalhos sociais voltados para o boxe Principalmente na Bahia, que é o estado de origem dele É ele que fomenta o boxe e que incentiva o boxe Para jovens e adolescentes Principalmente no seu estado Então ele tem hoje uma atividade dentro do boxe Mesmo tendo que ser apresentado Ele tem hoje uma permanência ativa dentro do boxe brasileiro Tudo isso que a gente tem falado sobre o boxe até agora Tem no nosso texto, certo? Nosso texto didático Ele tem todas essas informações Vamos entrar um pouco sobre as regras do boxe Essas são as regras mais básicas São as regras mais Para que você tenha uma noção de como funciona O combate Para quando você for assistir uma luta de boxe Você possa entender o que está acontecendo ali Então como a gente falou O boxe, embora ele tenha várias federações Ou entidades que organizam e tomam conta O boxe tem regras padronizadas Entre todas essas federações As regras do boxe Elas são São as mesmas, tá? O que caracteriza a luta Mais Como a Vamos dizer assim O que chama mais atenção É a permissão para acertar os socos No adversário Somente Da cintura para cima, tá? Se o golpe Ele atinge da cintura para baixo Então nós vamos ver Que vai gerar uma inflação Tá bom? No boxe Os torneios são divididos Por categorias Limitadas por peso Até o peso X É uma categoria Até o peso Y Outra categoria Conforme vai subindo o peso Vai mudando A categoria Existe uma diferença Pouca Entre as regras Algumas regras Do boxe Em lutas profissionais E em relação Ao boxe olímpico E essas diferenças Estão ligadas A alguns equipamentos Que são usados Em jogos olímpicos Tá? E não são usados Em lutas profissionais Não sei se vocês já Perceberam A luta Por exemplo Do boxe olímpico Existe um capacete É acolchoado Que o atleta Ele usa Também na cintura Já Nas lutas profissionais Não é Utilizado Essas proteções Com relação Com relação A participação De lutadores Profissionais Em jogos olímpicos Era proibido Tá? Até as Olimpíadas de Londres Em 2012 Atletas profissionais Não poderiam Participar Do boxe Nos jogos olímpicos Por exemplo Nós tínhamos aí Só como exemplo O Popó O Popó Enquanto lutador Profissional Vinculado Aquelas federações Específicas Que nós falamos Ele não poderia Participar Da competição Olímpica Na modalidade Do boxe Certo? Depois das Olimpíadas Do Rio de Janeiro A Federação Internacional De boxe Ela aprovou Essa mudança Na regra O que permite A participação De lutadores Profissionais Nos jogos olímpicos E no Brasil Aconteceu Isso pela primeira vez Como é declarado O lutador Vencedor Do combate De boxe Tá? Nós temos aí Algumas formas De se determinar Esse vencedor E nós temos aí A questão Do Primeiramente Falando do Knockout O knockout É quando O adversário Ele cai no chão Ou ele se apoia Nas cordas Do ringue Que ficam em volta Ali Aquelas cordas E o árbitro Ele conta Ele abre uma contagem Até 10 segundos E se esse atleta Não consegue Se levantar E se mostrar Consciente E em plenas Condições De continuar O combate Então A luta É dada Por isso Errada Esse é o knockout O knockout Técnico É quando Um dos pugilistas Ele é golpeado Muitas vezes Em sequência O árbitro O árbitro Considera Que ele não consegue Suportá-los Ou defendê-los Ou seja O lutador Ele perde as condições De Se defender Ali Naquele momento Daquela sequência De golpes O árbitro Interrompe a luta E aí declara O vencedor Tá E também tem Uma questão Quando você pode Provocar a queda Do seu adversário Duas a três vezes No mesmo round Ou seja Leva um golpe Cai Ele levanta Leva um golpe Cai Levanta Leva um golpe Cai O juiz Ele pode interpretar Que também ali A luta Já deu Por encerrada Caso não aconteça Nenhuma dessas situações De knockout E knockout Técnico A luta Ela vai ser decidida Por pontos Tá E essa pontuação Ela Ela leva em consideração Os números De golpes Que atingem O adversário Nos locais Certo Tá Por exemplo Golpes Que são acertados No braço Golpes Que são acertados Da cintura Para baixo Não são pontuados Também A pontuação É dada Com relação Ao domínio Da luta A competitividade Superioridade Técnica E tática E além Das infrações A regra Ou seja Cada infração Ela tira Pontos Do boxeador Cada infração Repetida Ela tira pontos E com relação A competitividade Tem aquele lutador Que às vezes Ele sente Que tá Numa inferioridade Ali no momento Da luta Então ele começa A clinchar Começa A agarrar A fugir Um pouco Do combate Ele se mostra Muito na defensiva Ele não faz Contra-ataques Nem ataques Ele Tenta ali Levar o tempo Da luta Sem estar Naquela participação Agressiva Então isso Vai dar Uma pontuação Um pouco Menor Para o boxeador Com relação Ao que não É permitido No boxe Os golpes Que Só são Considerados Pontuáveis Ele Deve acertar Na frente Ou na lateral Da cabeça Ou no abdômen Do adversário Então o que não É permitido É o soco Que ele É disparado E atinge A nuca Esse golpe Não é proibido É proibido Agarrar Ou golpes Abaixo da cintura São dados Como infrações Então isso Não é permitido E não é permitido Mordidas É Porque Nossa Mas morder no boxe Primeiro que tem Um protetor bucal Certo Tem E Não tem sentido Uma mordida Mas Pasme Já aconteceu Certo Também outro fato Curioso Que eu deixei Como sugestão De pesquisa A luta Entre Mike Tyson E Evander Holyfield Aconteceu Aí uma situação De mordida Onde um dos atletas Ele teve Parte da orelha Arrancada Durante a luta Durante a luta Durante a luta Certo E Consequentemente Tem agora Essa questão De ser proibido As mordidas Mas nunca foi Permitido Tal Ação A questão A questão Também Se o O pugilista Ele Cai no chão Ou Ele perde A consciência Ali Nas cordas É proibido Que O Boxeador Continue A desferir Golpes Sobre esse atleta O juiz Imediatamente Ele interrompe A luta Até que O Atleta Se mostre Em condições De voltar Ao combate Ou Se dê Ali Um nocaute Ou Um nocaute Técnico Certo Quando acontecem Também Muitas advertências Ao pugilista E ele Por exemplo Atinge golpes Abaixo da linha Da cintura É Comete Muitas infrações Esse lutador Ele pode Ser Desqualificado Ali E a luta Também Dá por Encerrada Vamos dar Uma olhada Aqui Nos golpes Básicos Os golpes Mais Básicos Que nós Temos Aqui A gente Vai poder Acompanhar Nesse Vídeo Enquanto Eu vou Descrevendo Nós vamos Ter Primeiramente O Jeb O Jeb Ele é Um soco Lançado Com a mão Que está A frente Da guarda Nesse Caso Ele Demonstrando A mão Esquerda É a sua Guarda Ele se Protege Com a mão Esquerda E a mão Que está A frente A direita Ele Desfere Um soco Lançado O direto Que é um soco Mais potente Lançado Com a mão Que está Atrás Da guarda Então Ele recolhe Esse braço Direito E ele Desfere O golpe Direto Então Nós temos Aí Uma alternação Agora Entre o Jeb E o Direto Certo Primeiro Um Jeb E Seguida Um Direto Seria Um Contra Golpe Uma Seqüência De golpe O cruzado Que é um golpe Lateral De curta Distância Então É um golpe Mais utilizado Quando a distância Entre os lutadores Ela é encurtada Um Que é um golpe Que ele vai atingir Na linha Do abdômen E esse golpe Incrível que pareça Às vezes Assistindo As lutas É Pensa-se Que não causa Muito Muito dano Mas Ele tira Muito fôlego Do atleta O uppercut Que é um golpe Executado De baixo Para cima Tendo como alvo Preferenciar O queixo Do adversário E faltando A pena Ser retratado Aí no vídeo O gancho Que é um golpe Feito com Movimento Semicircular E curto Que visa Atingir A lateral Da cabeça É Ele tem Um ângulo Mais aberto Que o cruzado Tá Vamos dando Sequência Algumas movimentação Algumas movimentação Que nós temos No box Tá O clinch A esquiva A guarda O knockdown E o spine Nós vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Todos Gerar Venha Venha O knock O knock O knock Então Ele é um knock Down É quando ele cai E volta Para o combate E o knock E o knock É quando ele cai E ele não consegue Retornar Para o combate Certo Em sequência Nós temos O sparring O sparring Lembrando Que essas Características Aí Não são Apenas Do box Certo Vocês vão Também notar Em outras Artes marciais E outras lutas O sparring É um treino Mais um pouco Avançado É um treino Mais Vamos dizer Assim Condições Reais De luta O sparring Ele é como Se fosse Um espelho Você Golpea Ele É A função Maior Dele é Se defender E contra Atacar Certo Ele se Defende E disfere Contra golpes O sparring Ele ataca Bem pouco Tá Apesar De ter Alguns sparrings Que são Mais agressivos De querer Também Provocar O lutador E tentar É Dar Uma carga De estresse E fazer Com que o lutador Ele Aplique um pouco Mais E desenvolva Um pouco Mais A questão Também De Contra Ataques Mas a função Básica Do sparring Ele é Um auxílio Do treino É como se fosse Um treino Prático Onde você Também Não vai Bater No sparring Não vai Desferir golpes Nele A ponto De Nocautear Ele Ou De causar Um knockdown E é isso Pessoal Nós chegamos Aqui Ao fim Da Questão Do box Certo Como Eu havia Falado No começo Da aula Hoje Como Nós temos Acesso A essa Ferramenta Que é a internet Procurem Alguns combates Profissionais De boxe Para assistir Procurem Boxe Nos Jogos Olimpos Vocês vão Notar A diferença Na prática Um pouco Melhor E a questão Da ficção Como eu já Havia falado Temos aí Os filmes Do rock São as sequências Acho que De 5 filmes Ou é 6 Temos aí O Creed Creed 1 E 2 Que também Tem a participação Do Sylvester Stallone Em relação A boxe Feminino Menina de Ouro Também é um excelente Filme Excelente de produção Tá E vocês vão Poder também Assistir um pouco Sobre O boxe Desses filmes Um pouco não Na verdade O filme retrata bem Essa modalidade E nós chegamos Aqui agora Na questão Do kickbox Tá O kickbox É uma modalidade De luta Muito visualizada Certo Muito vista Mas um pouco Mal interpretada Assim Falta de conhecimento Pra você olhar E avaliar E dizer Pronto Essa Essa luta Ela tem ali O kickbox Por que? Por conta Desses dois sentidos Enquanto eu vou falando A gente vai acompanhar Aqui um pouco De mais Com relação Nós temos aí Os dois sentidos Do kickbox Tá Sentido Da palavra Que caracteriza A luta No sentido Restrito Nós chamamos De kickbox É Ou full contact Também Que é conhecido Internacionalmente O kickbox Japonês E o kickbox Americano Tá Esse é o sentido Restrito Do kickbox Oficialmente Caracteriza O kickbox Essas duas O kickbox Japonês E o kickbox Americano No sentido Mais amplo Você pode chamar De kickbox Todas as modalidades De luta Que você Pratica Em pé E onde São permitidos Socos E chutes Tá E aí nós temos Imagens Do kickbox E também Temos imagens Do muay thai Pronto Essa por exemplo Para o muay thai E muitas pessoas Não gostam De dizer Que o muay thai É kickbox Certo Mas Numa característica Abrangente Como eu falei O muay thai Ele está dentro Da classificação Do kickbox Porque é permitido Usar socos E chutes Mas oficialmente Tratando No sentido Restrito Nós só vamos Ter aí O kickbox Japonês E o kickbox Americano E Enquanto nós vamos Falando aqui Sobre a questão Histórica Nesse vídeo Nós estamos Acompanhando Uma luta Bem famosa Que Trouxe o muay thai Para a mídia Que era uma luta Contra De muay thai Contra kickbox Certo As duas modalidades Esse de calça vermelha Lutador americano De kickbox Campeão mundial E Um lutador De muay thai Da tailândia Um tailandês E foi um combate Que entrou Para a história Certo Mostrando O quanto O kickbox Ele Teve a evoluir A partir Do muay thai Então São duas Artes Que se complementaram São dois Estilos de luta Que se complementaram Muitos pensam Que O kickbox No sentido Restrito Ele Teve origem Na tailândia Tanto é Que sempre Houve essa Confusão Entre muay thai Kickbox E tal E todo mundo Ligava Muito assim A questão Da origem Do kickbox A tailândia Mas Não é Na verdade Ele é Originário Do japão Por isso Que o kickbox Restrito É reconhecido Que o kickbox Japonês Nas décadas De 1950 E 60 Onde se Agregou Profissionais De karatê Bandô E boxe Birmanês E eles Organizaram Encontros De lutas Em tapetes E em ring Nascendo assim O kickbox Japonês E o promotor Do kickbox Japonês O Osamu Noguchi Na mesma época Levou E exportou Essa Esse mix Para os Estados Unidos E Diversas Escolas De artes Marciais Se organizaram Encontros De full Contact Tá E Para contribuir Com essa Revolução Do kickbox Nessa Nessa época Nos anos 70 Muitos praticantes De karatê Eles se sentiam Frustrados Por que Durante Ante os combates Tinha que haver Existir um controle Do toque Ou seja Os golpes Eles não poderiam ser Desferidos Com potência Com as pernas E punhos E punhos E tocar no adversário Antes Do golpe Tocar no adversário Devia ter ali Um Uma redução Da força Ou um afastamento Do golpe E a partir E a partir disso O pessoal Se sentia Muito frustrado Em comparação Nós temos isso Na capoeira Na capoeira Como vocês Já devem ter Observado Não existe Vamos dizer assim Um contato Direto Mais violento Com toda A potência Do golpe Tá Isso eu falo Nas rodas De capoeira Mais Mais comuns Mais populares Existem situações Dentro da capoeira Que Os golpes São sim Desferidos E acertados Com toda a potência Inclusive A capoeira É um Arte marcial Que ela pode ser usada No MMA No UFC Tá No mix De artes marciais A capoeira As técnicas Podem ser empregadas Tá A questão é Na capoeira Mais tradicional De rua Nessa capoeira Que nós temos Apresentações Elas Os golpes São moderados Ao Se acertar Ao Acontecer O toque Pra que Já não aconteçam É Lesões Ali No meio De uma Apresentação E venha A tempo Que encerrar Então Isso levou Com que Os praticantes De Karate Alguns Migrassem Também Para o Kickbox Americano Tá Ou Karate Full Contact Tem essas Duas Nomenclaturas Mas se trata Da mesma Da mesma Da mesma Modalidade Com relação As regras Nós vamos Notar Uma característica Geral Sobre as Regras Que É considerado Um desporto De combate Em pé Então Quando o Lutador Vai ao Chão Ele A luta É interrompida Pelo Árbitro Isso é Uma regra Presente Quase que Na maioria Dos estilos De Kickbox Porém Alguns Alguns Estilos Indochineses Eles Abrem exceção A essa regra Permitindo Que O atleta Que vai Ao solo Ele Possa Continuar Sendo Golpeado Tá Com relação A vestimenta A vestimenta Ela caracteriza O que É Permitido Naquele Estilo De Kickbox Nós Vamos ver Mais um pouco A frente Que a questão Do Kickbox Ela é Dividida Em categorias De acordo Com o Contato O combate É classificado A partir Das formas De contato Permitidas Mas no geral A vestimenta É um calção Tá Quando Isso caracteriza Os golpes Permitidos Da cintura Para baixo Nas pernas Quando A vestimenta É uma calça Esses golpes Eles são permitidos Apenas Da cintura Para cima E com relação A proteções Nas pernas Canela E no rosto São para Alguns tipos De estilo Isso Isso a gente Vai poder entender Um pouquinho Melhor A seguir Pronto São os estilos De combate Esses estilos De combate Eles são classificados De acordo Com o contato Que é permitido Ter ou não Durante a luta Nós vamos Primeiro Nós não vamos ver Todos Mas acho que Os principais A questão A questão Do Musical Form O musical Form Não está presente Apenas No Kickbox Outras artes Marciais Também Tem O musical Form Mas o musical Form Seria Uma Seria Uma Apresentação Como se fosse Uma ginástica Olímpica Marcial Os atletas Eles fazem Coreografias Com Movimentos Tradicionais As técnicas Das artes Marciais Com Uma Música E Utilizando-se De armas Ou não Essas armas Geralmente São Facas Lanças Tá E O kickbox Não poderia Ser Diferente Também Tem Também Tem Aí O Musical Form Dando Sequência Nós Temos Aí O Point Fight O Point Fight Ele Geralmente É Lutado No Tapete Que é Esse Tatame Que nós Temos Não É Um Ringer Tá É Um Tatame E Ele Ele Tem Objetivo De Marcar Pontos Com Golpes Leves Os Chutes São Somente Vários Acima Da Cintura E Aplicados Com A Canela Ou Peito Do Pé E E A Luta É Parada A Cada Ponto Que É Marcado Então Nós Podemos Observar Agora Um Ponto Marcado A Luta Interrompida E Reiniciada Então Luta Interrompida Recomeça Esse É O Point Fight Temos O Full Contact Já Essa Modalidade Nós Temos Aí No Ring Tá O Ring Que É Caracterizado Também Pela A Presença Das Cordas Como Limitação Do Espaço E Nessa Modalidade Os Atletas Podem Usar Técnicas De Mão Do Boxe Tradicional Tanto É Que Nós Vemos As Luvas E A Questão Do Capacete De Proteção E Todos Os Tipos De Chutes Que Atinjam O Adversário Da Cintura Para Cima Observando Que Os Socos Eles São Permitidos Na Lateral E Frontal Do Tronco E Da Cabeça E Lembra Que Eu Falei A Questão Da Calça Caracterizando Os Golpes Vários Apenas Da Cintura Para Cintura 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 E Temos O K1 Antes De Falar Sobre O K1 Nós Tínhamos Ainda O Light Contato Que É Uma Variação Do Full Contato Ele É Bem Semelhante Tá E O Que É Observado Nele É Que Ganha Quem Aplicar Mais Golpes Certeiros Demonstrando A Técnica Mais Apurada Tínhamos O Kick Light Que É Lutado No Tatame Bastante Similar Ao Light Contato Mas O Que Mais Representa Na Mídia Hoje Do Kick Box É O Estilo K1 Ele Tem Regras Bem Semelhantes As Regras Do Muay Thai Então A Primeira Que Nós Observamos Aí É O Calção Tá Caracterizando Onde Que É Permitido O Golpes Da Cintura Para Baixo E Da Cintura Para Cima Tanto Na Parte Interna Quanto Externa Da Coxa São Permitidos Todos Os Tipos De Chute E Todos Os Tipos De Suco Com Exceção De Suco Na Nuca Tá Então Nós Observamos Aí Chutes Na Parte Interna Na Parte Externa No Tronco Chutes Também Na Cabeça Chutes Com O Que Representa Na Mídia Mais O Kickbox Que É O K1 As Técnicas São Utilizadas Dentro Dos Mix De Artes Marciais Como UFC Aí Outros Eventos Também Dessa Linhagem De Arte Marcial E Nos Próprios Torneios Envolvendo Kickbox Então Pessoal Por Hoje Nós Encerramos Aqui É Ficamos Conhecendo Um Pouco Sobre O Box Sobre Kickbox E Suas Variações E Seus Estilos Tá E Eu Agradeço Atenção De Todos E Até O Próximo Momento Fiquem Todos Na Paz Com Deus E Torcendo Para Encerramento Do Ano E Que Nós Possamos Estar Presentes A Partir De Um Novo Ano Letivo Obrigado A Todos